Eu vou atirar, essa é minha vibe, o penino é alto porque, meu filho tá de hype, o penino é alto Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve-se com mais um vídeo de Point Blank Galera, estamos aqui no Point Blank, no Alux Vile, pra mais aquela série, como ser o cara mais doente, o cara mais da primeira sala Estamos aqui de 120, de Uau 23, meu amigo já moreu aqui, ó Ah, como assim, velho? Mataram meu brode, clã Ai, não vai dar bom não, né, clã? Mataram meu brode aqui, ó Vamos pegar a arma dele aqui, vamos vingar a morte dele, hein Vamos vingar a morte dele, hein Vamos de snipe mesmo, clã Vamos vingar a morte do nosso passo, ó, leve um ali Dequei Granadinha no meu pé, esse aqui é aquele 120, hein Leve um 120, moreu Eita, cuzão Mas que o cuzão? Ó, tem um cara aqui já avançado Errei Granadinha no pé dele, ó Granadinha no pé dele Mais um Três na granada Tá um lagzinho no game, cara, parece Cadê o último? Achei, miserável Ah, acabou a bala, mano Eu tava sem bala, miau, cuzão Agora, tô com uma gripe acriana, mano Eu peguei uma gripezinha Por isso que eu não tava postando esses vídeos, esses dias aí Que tá sem vídeo no canal É porque eu peguei uma gripe, tava bem forte Agora eu tô melhorando da gripe Mas eu ainda tô com aquele catarro no nariz Aquela voz meia fanha, mano Mas, gente, vai que vai, clã Tamo quanto, mano? Tamo 3 barra 1 aí Três kills de granada Ficou só aí agora o... O meu nome do cara, mano? Skull 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 E vamos aqui, vamos lá Lembrando, cara, deixa aquele seu like no vídeo Que fortalece pra caramba aquele seu like E motiva sempre a trazer novos vídeos pra vocês Então deixa aquele seu like Que é nóis, tamo junto, galera Espero que vocês tenham passado o Natal da hora aí O meu Natal foi da hora, então Eu espero que vocês tenham passado o Natal da hora Um Feliz Natal atrasado aí Um Feliz Natal criando atrasado pra vocês aí Mas é isso aí, clã O Ano Novo tá chegando aí E também Feliz Ano Novo aí pra quem tá assistindo o vídeo É nóis, tamo junto sempre, cara Caralho Ih, faleceu, mano Um a um, cara, perdemos aqui o round E vamos que vamos, clã Tamo de O.A. aqui Pegando aquela snipezinha ali Deu mais kill ali de dois Depois deu mais um kill ali E vamos lá Agora vai dar bom, hein Agora vai dar bom, hein, clã Tô indo com o Brody aqui da 12, hein Tô rushando com o Brody da 12 aqui da Shotgun Olha como ele vai, ó Errei tudo aqui já Granadinha no pé do cara aqui, ó Vai morrer já Faleceu Mais um aqui na granada, ó Opa O cara nem me viu, o cara nem me viu passando aqui, ó O cara nem me viu passando por aqui, ó Tudo costa, hein Vamos pegar tudo costa Pegamos aqui já Acabou a balita Pegamos mais um aqui Mais um aqui, ó Prefirezinho Ah, como assim, velho? Eu tô lagado, mano O cara nem matou atrás da parede, mano Atrás da janela, velho Tava abaixadinho, mano Trolou, velho Trolou, clã Trolou Agora tem só Tá só ele vivo, cara Só o Frajola vivo Olha ele, cara É lendário, mano Ele mata atrás da parede, parece, velho Ou então Eu tô lagado, velho Não sei, mano Olha como ele vai, mano Você é louro O cara é lendário do game Olha o cabeça de galinha Vai, Frangu, vai, Franguino Boa, Franguino O Franguino matou o cara Vamos que vamos Eu acho que eu tô perdendo minha voz Que eu espero que Igui pra mim gravar o vídeo até o final Sem eu ficar rouco, mano Eu tô ficando sem voz Mas vamos que vamos, clã Tamo quanto, mano? 6 barra 2 já pra nós aí Com assistênciazinha marota Os caras Vamos esperar os caras avançarem aqui, ó Vamos ficar aqui O cara dando pré-fire ali Vamos ficar na marotagem Esperando os caras avançarem aqui, ó O Camargo já pegou um Vamos lá Vamos na contenção aqui, ó Na contenção Vamos dar uma olhadinha por aqui, ó Tem uma ali já Ô, tô louco, meu Erei tudo aqui O cara avançou aqui Granada no pé dele aqui, ó Assistênciazinha Tem uma ali, ó Granada no pé dele Correu Ai, caralho Pisei em cima da granada, mano Pisei em cima da granada Ela explodiu, faleci, velho Vamos ter lá o cabeça de galinha Cadê o cabeça de galinha? Tá morto, cara Tá os dois no cachorre agora, hein Os dois no cachorre Todo mundo em ritmo de natal, galera Todo mundo com gorro de natal, ó Todo mundo em ritmo natalino aí Da hora, mano Da hora Que ritmo de natal Em ritmo de festa 3x2, mano Vamos ver quem vai ganhar aí, ó 3x2 Não, 3x1, né Na verdade Ó, tá aí o cabeça de galinha, mano O cabeça de galinha tá vivo ainda, moleque Levou um coronel de ângulo Vai lá, cabeça de galinha Não, cabeça de galinha Ah, mano Mataram o cabeça de galinha Tá quanto? 2x2 agora Vai lá, moleque Vai que é sua Vai que é sua, moleque É o Red Bull, hein Red Bull vivo ainda Só ele, Red Bull Faz seu nome, Red Bull Vai Red Bull, eu primeiro Joga mais um Vai Red Bull, vai Red Bull Uita, tá rafou o cara pra caramba, hein Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Puxou o granada na mão Ganhadinha ali Fez um fake, fez um fake, hein Boa, Red Bull Jogou uma smoke ali O cara vai achar que ele vai pular ali, ó Já vai dar o outro Ah, é fio de campo aí na B, mano Que cuzão, velho Vai não, ele vai avançar, hein Vai que é sua, Red Bull Contou a bomba Olha lá Olha como ele vai Boa, moleque Joga muito esse Red Bull Joga muito, Red Bull Que da asa Nossa, cara Ainda humilhou o cara Pisou em cima do cara Atirou em cima do cara Deu um tiro no cu do cara Meu Deus, mano Que ousadia é essa Red Bull vai defusar a bomba E ganhamos aí a partida Clã GG Easy Vamos mais uma aqui Pra não ficar Pra não ficar um vídeo tão curto, né Com mais umazinha a partida aqui Ficamos 7 barra 3 Aí o Red Bull ficou Atrás de nós Boladão aí, hein Red Bull da asa Concluiu a missão aqui Deixa eu equipar aqui O meu gorrinho de natal Pra eu ficar em ritmo natalino também Junto com a galerinha aqui Em ritmo natalino Cadê? Gorro de natalzinha Vamos equipar o gorro de natal Em ritmo de natal aí Vamos equipar também o Tarram, cara Vamos mais de O A não Vamos de... Deixa eu ver aqui Vamos de FC, mano Vamos de FC mesmo Que o bagulho tá insano Os caras já começaram a jogar a partida aqui Ó, vamos lá Vamos entrar na partida, mano Os caras começaram Nem me chamaram, cara Como assim, mano? Que... Que ousadia é essa, mano? Vamos lá, time Vamos lá, time Cara, a minha voz tá muito zoada, velho Tá... Já tá mais... Tá mais zoada que o normal, mano Mas vamos lá, clã Vamos, vamos, vamos Espero que eu consiga jogar O primeiro round Espero que eu consiga jogar o primeiro round, hein Opa, consegui entrar, hein Consegui jogar o primeiro round Vamos lá, vamos Vamos que... Ah, não consegui, mano Trollou Vamos telar quem? Vamos telar alguém? Vamos telar o... Aqui, ó Vamos telar esse aqui Já avançou de O A Olha como ele vai Olha como ele vai Já avançou de O A aqui no ar Já pegou o primeiro Vai avançando ali, ó O cara já viu ele Já vai tacar uma granadinha ali Uma smokezinha ali Já puxou o A de novo Eu vou mais um Puxou ao A normal E faleceu pra granada, mano Já vem logo lá Já vem mais um atrás Já vem de novo Tá com o smokezinha no chão Prequeça o smokezinha no chão Não sei prequeça o smokezinha no chão Eita, porra, eita, porra, eita, porra Caralho, cuzão Enfiaram os caras ficaram Um atirando a cabeça do outro ali Não dá pra Hs, mano Que loucura foi essa Já vamos aqui, vamos aqui avançar Vamos avançar de FC mesmo A gente é o bichão mesmo Olha como a gente vai Olha como a gente vai de FC aqui, ó Ó, tecamos aqui já de FC Granadinha no pé de um ali, ó Granadinha no pé de um Ai, caramba Esqueci que demora um pouquinho pra Jogar a FC, mano Jogar a granada Tem cara atirando ali Cara, tudo na base, hein Tudo na base, hein Tudo na base Boa, moleque Eita, porra, ali Eita, caralho Tanto de diga ali, mano Os caras fizeram um bolo ali, mano Caralho, mano O cara falou Porra, caralho Nossa, cuzão Os caras fizeram Foi um... Tava fazendo uma rodinha ali De oração, mano Não sei o que era isso, velho Erei Granada no pé deles lá, ó Eita, cuzão Granada no pé Opa, opa, opa Pegamos um aqui já Mais um aqui Missão completa, hein Eu acho que tem mais um aqui do lado, ó Deve ter um aqui, ó No cantinho aqui, ó É morrer, ó Não tem mais Tá aqui na base Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, time Vamos, time Cadê, cadê, cadê? Ó Ah, meu Deus Forajona Não, Felizinho Assistência Muito boa assistência Salve, é criando E aí, porco da cena Porco da cena Moleque é zica, hein Porco da cena Como é que é, mano Sei lá o nome desse cara, velho Ah, perdemos, clã Perdemos um round Mas tudo bem Vamos que vamos agora aqui Vamos no rush de novo No rush, no rush de novo Vamos lá, vamos lá 3 barra 2, cara Que fregulha em bosta Mas vamos que vamos, clã Tô doente, né Então vocês me perdoam aí Pro vídeo não ficar Um vídeo tão da hora Mas é porque Eu tô com aquela gripe Criando aqui, né Prejudica a nossa Jogabilidade, né, clã Ó lá Erei tudo O cara tá tirando mais a linha Opa Esquivou Matei uma granadinha Tem mais um aqui, ó Mais um parado aqui Mais um aqui Mais um ali, ó Prefirezinho, ó Ó como ele vai A gente vem pra cá agora Ele nem viu a gente passando aqui, ó Me viu, miserável Miserável Ai, meu Deus Me ajuda, clã Rush aí, clã Tô empatando eles aqui, clã A maldita Fraj... Fraj... não, cara O que foi que matou, cara? Foi o Macruzão Eita, cuzão O Macruzão me matou, mano Como assim, velho? O cara jogando de bengala ali, mano Como assim? Cadê essa bengala, velho? Ó o cara jogando de bengala zona aqui, cara Ah, eu queria essa bengala, mano Se é uma doce ou é um rico, cara Ai, como... Parece uma O.A., mano Que da hora, velho Nossa, muito roubado esse doce, hein Muito roubado, mano Esse doce de Natal, hein Ah, eu queria esse doce, cara Não ganhei esse doce, mano Ela tem o barulho da O.A., velho Da O.A., não, cara E ela é sem recorre, parece, mano Ah, eu queria essa, mano Vamos lá, vamos lá, time Só mais esse round, time Só mais esse round, time E a gente ir pra nós, hein O vídeo não vai ficar um vídeo tão da hora Mas vai ficar um vídeo sim da hora Que não vai ser tão da hora Que vai ser da hora, clã Que merda, hein Que merda, hein Que merda, né Vai lá, moleque É o Kenny Gun Que que é esse, luco, meu Eu tenho um 6,3, clã Então é isso, cara O vídeo de um maroto aí O vídeo não ficou tão da hora O vídeo, mas É o que tem pra hoje Pra gente postar A gente tá doente aí Com a gripe acriana E também é um vídeo Pra esclarecer também Que eu não tava postando Tantos vídeos Porque eu tava com aquela gripe Maldita acriana, mano Eu tô melhorando agora Minha voz tá voltando A normal agora Então eu vou tentar Voltar a postar vídeo Mesmo assim, clã É nóis, tamo junto Valeu, deixa o seu like Pra fortalecer É nóis, tamo junto Feliz Natal atrasado Fui!